Música 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 Ali está, sujou, sujou o equipamento Música Era imprevisível, sim, não fazíamos mais, não é improvisível Música Mas é curado por ser livre É verdade, é grande que o Rampinha também está, não sei, está sendo ligado na ponta, grava muito Descantante, ponta final, até parece que temos contigo no campo Como não, ali está vai voar a bola, está com o mestre Jojo O gram entra, supera a boa bola, ali está, parte Jojo Zoropardo, posamento, e baixo Ainda vai ser o mundo que sou Superlável, passear clássico O clássico da Viada, mestre Jojo Então, do Sérgio do Ovo, pode estar com a gente O que é isso com a gente? Mas ninguém é isso, está tudo numa bola Mestre Jojo, mas ninguém é isso, está tudo numa bola O que é que... Acessão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho